Primeiro, gente, a gente chama todos que estão aí, assistindo agora, para descer, certo? Para se juntar, deixa uma organização, para a gente deixar a classe que a gente tem, para a gente fazer isso aqui. Colegas servidores, colegas servidores, eu peço atenção, por favor. Quando eu entrei aqui, há menos de dois anos atrás, na época que eu ponho, antes disso, todos me diziam o tribunal é intransponível, o tribunal tem vontade firme, eles têm força, eles devem ter o poder. Pois bem, senhores, que tenham, eu não tive medo, por quê? Eu, na verdade, admiro essas virtudes, porque nós aqui, nós temos também, nós aqui, nós temos perseverança, porque nós, trabalhando seis horas, ao contrário da mentira que dizem, estabelecemos e alcançamos as melhores metas estabelecidas pelo CNJ e formação divulgada pelo próprio tribunal de justiça. Nós, nós temos, nós temos vontade firme, nós temos fibra, porque isso aqui, essa presença de cada um aqui, não vem de graça. foi através de concurso público, contra limitações pessoais, contra dificuldades de contexto, contra desenha, sem querer, de outros candidatos bem preparados. Nós temos força, porque estamos aqui, apesar de todas as ameaças e da cultura e a sede moral dessa instituição, esse é o segredo que há muito mais tecido nesse tribunal, nessa casa. É o fato que precisa ser constatado pelos que estão na direção, é que o servidor unido é mais forte do que tudo. E diziam que eles têm o poder, eu não acredito, sabe por quê? Eu gostaria que todos levantassem a mão, por favor. Dá aqui, dá para se ver, não mãos, dá para se ver, nas linhas de cada mão, de cada servidor aqui, que está escrito o poder, e o poder está nas nossas mãos. Eu não sei.